Conde Branca, me responda por favor Aonde levou o meu amor? Lá não tem ninguém pra ele amar Muitos carinhos vou te dar Volta logo sem pensar Conde Branca, me foi embora e levou Agora não tem mais o meu amor O coração pede pra você voltar Estou a te esperar o meu amor de poder Conde Branca, conduzida pelo anjo Conquistou meu coração Com o olhar de sensação Conde Branca, onde vai estacionar Volta para me preparar Volta para me preparar Conde Branca